Hoje estou chateado Porque pensas mal de mim Fui mal interpretado Não, eu não, não sou assim Ai, eu gosto de ti Ai, eu gosto de ti Deus sabe que é verdade E eu gosto de ti Ai, eu gosto de ti Deus sabe que é verdade E eu gosto de ti Ai, eu gosto de ti Eu gosto de ti